Então vamos melhorar. 2 reais o cara mandou pro Crosas aí, cara. É, o Leandro mandou real e falou, ai que falta que meu Fagner faz, hein? Puta, não, você vai concordar. O que? Fagner do Daniel? Fagner também, viu? Meu amigo? Caralho, tô na Copa. Porra. Fagner eu tenho minhas ressalvas, que às vezes faz piquinho. Mas é monstro. Nesse esquema do Brasil, de 2018, não era pra ser o Fagner nesse esquema, mas nesse esquema do Brasil agora, marcando ainda e saindo só em velocidade da boa, porra, aí o Fagner não. Já bota a marcha ali, ó. É isso, é isso. Pois é.